Leão Lobo, bom dia, meu querido. Como é que você tá, lindão? Bom dia, minha flor do dia. Olha, tem muita coisa pra contar aqui, tem umas boas hoje. Deve começar dando os parabéns aí pros aniversariantes. Hoje, essa é uma gracinha, faz muito tempo que eu não a vejo. Mas fiquei muito amiga dessa menina, Monique Cury. Vai ser pras novelas do Manoel Carlos e tal. Uma querida atriz. Hoje também o radialista, o grande radialista, Paulo Lopes, está aniversariando. E hoje também minha querida Karen Rodrigues, aquela loira, essa aí, ó. Foi a senhora Paulo Trã, né? Parabéns. Querida Karen, um grande beijo pra ela. Muito legal. Você é muito menina, mas a Karen Rodrigues tinha uma época, quando começou a TV Globo, que tinha a sessão das 10. Tá. E no Rio era a Célia Biara, aqui em São Paulo era a Karen Rodrigues. Elas ficavam apresentando e tinha um gato, o Zé Roberto. E aí eles inventaram um marketing, aquelas coisas da Globo, né? Que o Zé Roberto tinha desaparecido. Mas o engraçado é que sumiu lá no Rio da outra e sumiu daqui ao mesmo tempo. Gente, a revolta do Zé Roberto. Mas como era tudo muito separado, ninguém... Não tinha, não era ter ligado com o monte. Todo mundo caiu nessa história do Zé Roberto, ficou procurando o Zé Roberto, que era o gato da Karen Rodrigues. Linda, linda. Que barato. Que barato. Vamos começar falando de uma saia justa, Leão? Justíssimo, eu diria. Gente, que história é essa? Olha só. Uma brincadeira no programa Hoje em Dia Novo aí e tal, que era pra descobrir o objeto de quem era aquele objeto. E aí tinha uma cadequinha, cor de roça, cheia de coraçõezinhos, essa coisa bem bichinha, assim, né? Tá. E aí começaram a perguntar, é de tal pessoa, tal? Aí quem foi que falou assim, ah, é do... é da Sabrina Sato, né? O Cesar Filho falou. O Cesar Filho que falou, né? É da Sabrina Sato. Aí, logo em seguida, aquele menino Ângelo Paes Leme, diz assim, bom, não pode ser do Rodrigo Faro. Aí a Renata Alves, a outra apresentadora, que é nova apresentadora do programa, virou e falou assim, ah, não será do Geraldo Luiz? Ai, ficou aquele clima, assim, aquele silêncio no estúdio. Teve silêncio constrangedor depois desse comentário? A jornalista regalou os olhinhos assim e falou assim, ué, ué, gente, não pode ser dele? Aí o Cesar Filho encerrou a conversa com a seguinte frase, eu quero morrer seu amigo, viu? Janatinha. É, a gente não sabe o que é pior, a emenda ou soneta nesse caso. Pois é. Mas, sei lá, ela tava especulando, assim, como se especulou, falou do Rodrigo Faro e tudo mais. Por que que gerou clima na hora que falou do Geraldo? Por que que criou clima quando falou do Geraldo, né? Estranho, né? Que esquisito eu, hein? Será que pensam mal do rapaz lá dentro da emissora? Ou será que ele não gosta desse tipo de brincadeira? Tem gente que não gosta? É, pode ser. Ah, ele não deve gostar. Ele não deve gostar desse tipo de brincadeira. Deve ser isso. Deus tá vendo. Vai, eu vou falar da Xuxa, então. Me conta o que aconteceu. Sacha, linda, roubou a cena no fim de semana, viu? A filha de Xuxa apareceu linda em Miami. Olhei, assim, a foto de repente, até achei que era a Gisele Bündchen. Sei que foi um pouco de exagero meu, assim, miopia minha, mas... Ou a Xuxa nos tempos da juventude, porque eu achei ela tão parecida com a Xuxa. Muito parecida. Aliás, ela é muito misturada, né? Ela é misturada. Mas tem hora que eu olho pra ela, eu acho ela a cara dos celos da filha, tem hora que eu olho e falo, gente, mas é a Xuxa mais nova? Exatamente. Que loucura isso. Olha aí, ó. Olha esse sorriso, se não é a Xuxa. É, olha. O formato do rosto. É, se cortar o cabelo, então... Nossa! Mas tem hora, dependendo do ângulo, do rosto, da cara dela, se ela tá mais séria um pouco, ela parece mais gelociana. Ela tem o nariz, parece que do pai, né? Tem uma coisa engraçada. E tava lá o Juno, junto. Tavam lá em Miami. Uma coisa é fato. É linda, né? É linda. É linda como a mãe, né? Se tem uma coisa, uma qualidade que a Xuxa tem, é bonita, né? Sempre foi linda. É bonita. Eu gostava... E escolheu um paizão, altura, né? Exatamente. Eu gostava... O da filha também não deixa por dentro. É um bonitão, um cara lindo. Eu gostava mais dela de bochechinha. Ela foi uma das primeiras a fazer essa cirurgia que tá na moda agora, pra tirar a bochecha, né? Ah. Que ela fez, ela foi nos Estados Unidos fazer... Parece que opera por dentro, né? Ah, é? É, tira... Não sei se tira a carne, não sei como é que é. Diminui. É, que é a fina, que é a bochecha. Ah. E eu lembro que ela fez isso há muitos anos atrás, mas eu preferi ela com bochechinha. Eu preferi ela no tempo da Rede Manchete, quando ela começou a carreira, que já... Engraçado, ela foi lá, tirou e agora acho que com os preenchimentos parece que a bochechinha voltou, né? É, voltou. Eu acho que os preenchimentos e tal, porque ela tá com o rosto bem mais cheio do que um tempo atrás. Você lembra que ela ficou bem afiladinha, assim, né? Ficou bem chupadinha. Agora, você já sabe qual é a... o rumo que a Sasha vai seguir? Porque existe uma especulação tão grande sobre o futuro dela. Se ela vai querer ser modelo, porque capacidade, beleza pra isso ela tem. Ou se ela vai, sei lá, pra carreira esportiva, já que ela gosta bastante de jogar vôlei. Eu acho que ela vai mais pro vôlei, né? Eu tenho a impressão que ela não é... E ela manda bem zasta, né? Pra ser artística. Ela é super bacana nisso, né? Ela tá com o quê? Dezesseis anos, eu acho, né? Dezesseis pra dezessete. É, mas acho que é agosto que ela faz, né? Não me lembro. Ela é finzinho de julho, é fininho de vinte e seis de julho, eu acho, vinte e oito de julho. É a Leonina, ela. E ela roubou a cena nesse evento aí, é? É, linda, né? Olha só. Olha o vestido dela. O vestido de vermelho, a mãe e o padrasto de preto, né? E ela, reluzente. Mostra de novo aquela foto que mostra as costas dela. Dá uma olhada no decote. Que vestido lindo que ela tava. E aí fica essa coisa sensual, não mostra nada na frente e mostra tudo atrás. É, e olha tudo atrás, é. Lindo, né? Muito linda, né? Ela tem o corpo bonito também. Tem. Muito linda. E tá alta, né? Porque a Xuxa é alta pra Xuxu. Olha só o tamanho que ela tá. É, a Xuxa tem um metro e setenta e sete, exatamente, né? Eu sei que é a mesma altura da El. Por isso que eu guardei. Eu que parei no e sessenta e três e meio. Quando eu vejo uma medida dessa, eu acho bem legal. É bem bacana, né? É, mas elas tão lá em cima, às vezes preferem ser baixinha também. Engraçado, mas a gente nunca tá satisfeita com o que tem. Só é básico, é. É normal. Enfim. Olha a altura da Xuxa. A gente ajudou muito ela no começo da carreira, né? Como modelo, como manequim. Com certeza. Essa altura foi barba. É favorável, né? Exatamente. E a altura e o Pelé. Ele tem que colocar o asterisco embaixo. A gente achou muito bom, né? Não é? A observação. PS1. Não é? Olha só. O que mais conta pra gente hoje? É, porque nós vamos falar muito dessa moça aqui também. A namorada do Zezé. A Graciele Lacerda voltou aí à mídia, né? A Graciele Lacerda falou numa entrevista que ainda não tem contato com os filhos do namorado do Zezé de Camargo, né? A jornalista disse hoje que tá tudo mais calmo, os filhos começaram a me entender e tal, mas ainda não temos convivência. Que é uma questão de tempo, ela disse, né? O mais importante somos nós e o respeito. Respeito os filhos dele e acho que com o tempo tudo se ajeita, viu? É natural, ela falou nessa reação. Pra mim, o erro do ser humano é julgar as coisas por ouvir falar, sem conhecer, né? Graças a Deus, isso já passou, ela falou. E tem uma outra da Graciele, ela deu uma entrevista, isso aí tudo foi numa entrevista que ela deu pra um jornal lá de... O Espírito Santo, lá da terra dela, né? De Vitória. E o que ela falou também é o seguinte, que ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar porque todo mundo fica cobrando. Por que eu trabalho, essa mulher, não sei o quê? Aí ela falou, não pode porque o Zezé não deixa, não quer. Porque o Zezé quer ela pertinho dele o tempo todo e também o Zezé... Ela até tentou, falou assim, ah, eu sou jornalista, vou trabalhar na área de esportes que eu gosto e tal. E falou, Deus me livre, esporte menos ainda, porque é um lugar cheio de homens e tal, papá, né? Não deixou de jeito nenhum. Então, por isso é que ela não trabalha, a moça, coitada, entendeu? Agora me disseram o seguinte, que o Zezé pediu pra ela o seguinte, olha, já que você não vai trabalhar, cada dia você cuida de você uma partezinha. Um dia da semana você faz as unhas, outro dia você faz o cabelo, outro dia você cuida do corpo. Ele disse isso? É, da sua pele, entendeu? Todo dia você vai cuidando um pouco pra ficar linda, gostosa. Gente, a vida dela vai ser um eterno spa. Isso é que disseram, né? Isso ela não falou na entrevista, não. Mas eu falei que isso era uma questão de tempo, a gente até chegou a conversar sobre isso aqui, né? Eu imaginei que com o tempo mesmo as coisas fossem se acalmar na família, né? Não há mal que dure pra sempre, como a gente sabe. Então, acho que essa implicância, ela ia acabar sendo amenizada com o tempo, por mais que fosse, aí nove anos e tudo mais, de situação chata dentro da família. Diz que ela é muito aberta, assim, aos amigos do Zezé, ela quer ficar próxima dos amigos dele, quer ser amiga também, entendeu? É super aberta mesmo, não tem essa coisa de... Que a Zilu sempre foi mais fechadona, mais cisudona, mais complicadinha e tal, né? Ela não, ela é mais, assim, alegre, né? Divertida. E falando em Zilu, ela deu uma entrevista no Mulheres aqui na sexta-feira, que foi maravilhosa, inclusive, né? Deu pra perceber que ela tá bem, que ela tá tranquila, que ela tá lidando com as coisas nesse momento da vida dela, de um jeito mais tranquilo, mais sereno, que as coisas estão mais apaziguadas, digamos assim, no coração dela, né, Leão? Foi isso que você percebeu também? Eu fiquei sabendo, eu vi no ar, eu achei que ela tá bem apaziguada. Mas eu fiquei sabendo que quando ela chegou, que ela já foi pedindo, assim, ó, não quero falar sobre certas coisas, não quero falar sobre vida pessoal. Mas no fim, ela mesma foi falando, né? Foi ficando tão tranquila, assim, no programa, confiando, né, com a Kátia, aquela pessoa, assim, tão, né, tranquila e tal. Aí ela foi se abrindo numa boa, assim. É, o papo foi ótimo, também adorei. Vamos voltar com o Leão? Quero que ele me conte que história é essa da Anitta, ela tá curtindo a vida doidada, me conta. É, vou contar a Anitta, antes de falar da Anitta, deixa eu só mandar um beijinho pra Dona Anice, de Sorocaba, que diz que tem muitas pulguinhas lá e que precisa falar muito comigo. Ah, é? É, Dona Anice Gomes, da Silva, de Sorocaba, viu? O que tá acontecendo por lá, será que ela sabe? É, não, é coisa, ela sabe de um tudo, não é de lá, não. Ah, olha só, que antenada. É, é o que ela falou. Mas pode, eu vou entrar em contato, viu, Dona Anice? Agora, eu queria falar um pouco da Paula Oliveira, antes. A Paula Oliveira, até a Polícia Federal, né, tá de olho na Paula Oliveira, viu? A atriz Paula Oliveira tem sido, como vocês sabem, né, um dos principais assuntos aí das redes sociais nos últimos dias, né? Por que a Polícia Federal tá atrás dela? Pois é, vou te explicar. Gente. Acho que até a... Depois que apareceu a bunda dela, aquela coisa toda, né, tá todo mundo comentando e tal, naquela série Felizes Pra Sempre, né? E o seu nome chegou a ser o mais buscado no Google, né? No Twitter, que também teve aqueles memes todos, teve um maravilhoso chamado assim, chama a polícia, que a bunda da Paula Oliveira já roubou a cena, né? E a polícia apareceu mesmo. É, a polícia apareceu porque é o seguinte, a polícia foi realmente acionada. Ontem, a rede do Departamento de Polícia Federal, o DPF, né, foi utilizada para alterar o verbete Paula Oliveira no Wikipedia. O usuário modificou o local de nascimento da atriz de São Paulo para São Miguel, Rio Grande do Norte. Diz que ficou durante dois minutos essa coisa no ar, essa informação no ar, que é errada, né? E aí foi retirada depois. Agora, ninguém entendeu por que aconteceu isso. O Departamento da Polícia Federal ainda não falou sobre o assunto, mas a assessoria de imprensa da Paula Oliveira, que tem, inclusive, a foto do momento que modificou, esses dois minutos que ficou no ar, e ela se pronunciou dizendo, não, a Paula Oliveira nasceu em São Paulo, mais especificamente no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. Aliás, só não falou que ela chamou a Maria Regina, que ela não chamou a Paula Oliveira. Mentira! Mas essa informação está no Wikipedia também? É, deve estar, porque ela me contou isso num almoço, uma vez, quando ela era minha amiga. Maria Regina Oliveira? É, exatamente. Ela falou que resolveu, depois que ela foi fazer teste no Rio e aquela coisa toda, que ela resolveu mudar o nome e botou Paula Oliveira, que acharam melhor e tal, né? Ah, mas Maria Regina é um nome tão bonito também. Bonito, eu também acho. É um nome forte, né? É. Agora, por que será que mudaram, né? A Polícia Federal? Mas isso não pode ter sido, então, de brincadeira até, porque o Wikipedia não é uma coisa aberta que muita gente, se quiser, pode entrar e mudar as informações. Tanto que tem no final ali escrito que não se responsabiliza pela veracidade, já que é uma informação aberta. Mas é estranho ter saído do Departamento da Polícia Federal essa modificação. Por que eles se preocuparam tanto com isso? Eu não consigo entender. Esquisito. É, eu não sei, eu acho que tudo atrás disso tem a tal da Nine. Eu sou muito desconfiado com as coisas do Ronaldo. Acho que fico inventando os fatos. Uns assuntos. Para virar, é. Para virar notícia. Exatamente. Porque é uma coisa tão irrelevante. É, então, específica. Vamos combinar o tamanho da irrelevância dessa informação? Como alguém foi perceber isso, né? E dá uma repercussão a ponto da Polícia Federal se preocupar com isso? Exatamente. Estranho, né? Ah, né? É. Muda alguma coisa na vida de alguém? Nem na dela. Me poupa. Ronaldo, me poupa. Vamos lá, o que mais? Anitta. Ronaldo, porque ele é o dono da Nine, né? Ele é o Marcos Boaz e tal, né? Anitta, Anitta bonitinha, diz que dispensa, ela segue curtindo aí a vida de solteira e tal, e listou as atitudes que um homem não deve ter. Ela diz que dispensa homem fresco. Ah, é? É, ela diz que uma listinha de que o homem não deve ter na hora de conquistar o seu coração. Não sou de mimimi, ela falou. Sou até um pouco bruta. Se o cara for de nhen-nhen, eu enjoo em uma semana. Um dia, disse, sem rodeios, né, funkeira. Ela falou, não quero, não gosto dessa coisa. Uma semana, um dia, ela vai dispensando. Então, já sabe, tem que ser um homem com pegada, então, pra Anitta, né? E tem que gostar de... Meio ogrinho, assim. De cheiro de pão. Porque eu lembro que ela falou que ela fica cheirando o pão dela em Badalene. E eu achei pra mim aquilo. Pra mim, Anitta acabou ali. Ai, que horror! É verdade, ela disse. É, do jeito que ela é grossa, ela acha que quer alguém que deu um pão na cara dela. Que horror! É, eu não sei se um dia ela vai conseguir limpar imagem pra mim. Gente, como é que uma pessoa faz uma declaração dessa? Por mais que seja verdade, não é o que o senhor fala, gente. Não, isso que vai na van com a equipe. Pior que não foi só ela que disse. Teve gente da própria equipe dela, uma dançarina, que falou que um dos motivos da saída dela foi esse. Ela aguentava que ela cheira no pão da outra. Quem me fez isso? Ela diz que ela fecha o lençol assim e vai ficar cheirando o próprio pão. Ai, não! Não, eu acho feio de linha pra mim. Ela acabou ali pra mim, entendeu? Tem alguém na história da televisão, da música? Se a gente pensar nos artistas aí do mundo, alguém já falou um absurdo desse antes? Até você não gostar de marrom, a gente aceita, né? Agora, você ficar cheirando o pão, não dá. Tudo bem que gosto é uma coisa que não se discute, mas sem gosto que não é bem aceito por ninguém. Então, não fala! Eu nunca me esqueci disso. Ai, gente, é muito bom. É que é tão engraçado. É tão surreal que não tem como a gente não morrer de rir. É, exatamente. É muito bom. Show, Anitta, show. Bom, mas olha, tomara que o cara, por mais que tenha esse mau gosto, né? Se ela encontrar um cara que faça isso, que seja no mínimo discreto e não fique falando pra todo mundo, porque senão vai virar piada esse relacionamento. Ontem eu vi também um momento dela, assim, num canal desses aí de a cabo, eu tava mudando e tinha um negócio dela, assim, um perfil dela, ela falando dela mesma e tal. E aí ela abriu a geladeira e falou, minha geladeira é cheia, graças a Deus. Aí a mãe dela apareceu e falou assim, eu encho a geladeira quando ela chega de viagem. Aí ela come tudo, quando ela vai viajar, fica vazia de novo, aí eu, quando ela sei que ela tá chegando, eu encho de novo. Ela tá cheia de quê? Geladeira, brócoli, repolho? Eu que não perdoo, né? Não tem como, essa passou, eu tive que falar. Aí ela falou, mas aí ela falou assim, comovida e tal, ela falou que, ela falou, antes a minha geladeira era vazia. Ela falou, no tempo que eu não era famosa, vivia vazia, só tinha água e ovo. Ela falou hoje, graças a Deus, eu faço questão de ter a geladeira cheia, né? Então tá bom. Mas eu sempre que dando uma declaração dessa, ela fecha a porta pra algumas coisas na vida dela em relação à publicidade, né? Quem é que vai dar uma marca de perfume? Exatamente. Ou justamente pensando nisso, né? É o ideal. Neutralizador de odores, alguma coisa assim. Silvio Santos não vai contratá-lo. Ai, que maravilha. Desculpa, Anitta, mas é que esse comentário gera muita viada, então não tem como de não fazer. Beijo pra você, Anitta. Sucesso e vê se segura um pouco mais a língua. É, bem longe da gente. Vanessa Jaco, linda. Vanessa Jaco, que é cheirosa, compartilhou a primeira foto de sua filhinha recém-nascida, Maria. Na imagem, a menininha aparece deitadinha na cama com o pai, o empresário Giuseppe Dioguardi, ali. E bebezinho de tudo. E já tem o irmãozinho pertinho ali também. Que bonitinho, gente. Tem coisa mais gostosa do que o momento dele. E um de seus irmãos, ela é rodeada de amor, escreveu Vanessa na legenda da foto. Esse eu não sei se é o Moisés ou o Raul, é um deles. Esses são aqueles momentos na vida que não tem preço, né? Aquelas coisas que a gente tira uma foto e depois fica admirando essa foto e agradecendo a Deus por ter tudo isso na vida. Muita bênção demais. Parabéns, viu, Vanessa? Isso é bom. E aí você cria um filho para depois ir para a televisão e dizer que soltou a foto. Ai, Jesus. Porque está aí uma coisa que todo mundo faz, né? O tal do soltar a foto. É, claro. Mas você fica falando, lembrando que é uma coisa que existe? É isso que eu falo. Pior do que soltar. É ficar falando. É um horror, né? E pronto. E não falamos mais. Pronto. Marina Rui Barbosa usou aí as redes... Esse é o tipo de assunto que eu mais mexo, mais fede. Ai, essa foi a pior de todas que eu falei. Hoje ela está que está, viu? Vamos lá. Desculpa, Léo. Mudando o assunto. Marina Rui Barbosa usou as redes sociais para parabenizar o namorado Caio Nabuco pelo seu aniversário. A atriz postou aí uma foto beijando o empresário em meio a uma bela paisagem natural. Na legenda escreveu, parabéns, meu amor. Ele, claro, agradeceu o carinho da amada. Obrigado, meu amor. Melhor presente do mundo é você. Te amo, ó. Olha só. Que espetáculo, né? Ela falou um pouco do outro namoro. Ela falou que ela era muito menina. Que ela viveu todas as emoções naquele outro namoro com o galã lá, com o bonitinho. Esqueci o nome dele agora. Enfim, o que faz lá o mexê da novela, né? E, mas agora ela disse que passou e acabou. Ah, eu tô com Cleber Toledo. Eu ia falar Cássio Reis. Cleber com dois Bs, inclusive. Bonitinho. Mas é com K também, não é? É com K. Tá. Não é nem com C, porque eu pensei no Cássio Reis lembrando do A Letra C, mas não tem nada a ver. Cleber. Mas que foto bonita que ela tirou, né? Com o cabelo, assim, meio que escondendo o beijo. Ela é bonita. Ela é uma menina bonita, branquinha. E vai pintar o cabelo de preto mesmo? De preto, parece que pra fazer aí. Porque é uma microsérie, não é nem uma minissérie. São quatro capítulos só. Chama Assombrações, né? O que ela faz? É uma personagem que tem que ter o cabelo preto. E ela falou alguma coisa do depois? Ela disse que ainda não decidiu se vai pintar. Ah, não? É. Achei que já fosse ponto certo, já. Agora vamos falar de outro que você vai rir bastante também. Ontem eu falei aqui, falando rapidamente, né, sobre a história. Após a repercussão do vídeo da Miss Amazonas, em que a segunda colocada arranca a coroa da campeã, Sheislane Ayala resolveu dar entrevista falando o motivo, perdão, de sua postura. A vice-miss acusou a vencedora Carolina Toledo de ter comprado o título e de depender da mãe e do maquiador 24 horas por dia, viu? Ela também disse em uma entrevista a uma emissora lá do Amazonas que não se arrependeu do ato e que fez o que o coração mandou. No perfil de Sheislane, em sua rede social, o episódio gerou polêmica e, claro, dividiu opiniões. Enquanto muitos apoiam a coragem da modelo, outros argumentam que a Miss precisa ter, acima de tudo, elegância e compostura. É mais ou menos que nem a história da Anitta, né? O que a modelo teria perdido num momento de fúria ou indignação. Pois ela perdeu completamente a eleição. E tem várias coisas pra gente analisar nesse vídeo também, né? A gente assistiu junto algumas vezes esse vídeo ontem e de alguns ângulos de filmagens, né? Dá pra gente perceber que tem um lado da plateia que é totalmente a favor da vencedora, né? Que comemorou um monte quando a coroa foi entregue pra ela e tudo mais. E o lado direito, né? O lado, na verdade, de quem tá filmando é mais a favor da vice, né? Na hora que ela arrancou a coroa, comemorou, inclusive, a atitude dela, né? Dá pra perceber claramente essa torcida. Mas é a tal história. A gente imagina que se um concurso é comprado, né? E se as pessoas lá que estão participando sabem disso, é óbvio que isso deve gerar uma revolta enorme, né? Na cabeça da modelo. Mas, ao mesmo tempo, precisa segurar a onda. Principalmente se ela pensar que ela quer levar uma carreira de modelo, de manequim adiante. Porque fazendo uma coisa dessa, ela fecha muitas portas, né, Leão? Exato. Fechou tudo, né? Agora, é muita gente... Claro que tem gente que adora uma ruaça, adora uma confusão. Ah, quanto mais barraco, melhor pra algumas pessoas. E aí, esse povo, aliás, estão falando aí que tem televisões querendo até pagar pra Andressa Uraque contar as baixarias todas da coisa da doença dela, da briga com a família e não sei o quê, né? Diz que ela tá, assim, escolhendo que emissora que ela vai dar entrevista depois de ter contado já tudo na rede TV, né? Que coisa absurda isso. Que coisa, né? Não, e essa cena, ela mostra o nível de violência, a menina ficou com raiva mesmo e rancor, foi cabelo junto. A gente imagina que deve ter machucado. O voce feirando ali, saiu pisando duro, né? Foi uma coisa bem, bem agressiva mesmo, né? É, que baixaria. Cada um dá o que tem, como dizia minha avó, né? Eu não quero esperar nem mais um minuto, me conta. Por favor. Olha, eu falei hoje da Xuxa, na Manchete, né? Isso foi há 28 anos atrás. Ela tava desde, acho que 30 de junho de 86, na Globo. E acabou de deixar a Globo e assinar com a Record. Essa é a grande... Jura, aconteceu então? Ela saiu? É, está claro que os detalhes todos vão ser dados. Ah, a gente para de especular e de falar sobre isso, agora é verdade. Agora é verdade. Ela foi pra Record. Já assinou os detalhes todos, claro, que eles vão dar na quinta-feira, lá naquele coquetel que vai ter pro lançamento da nova programação da Record. Mas Xuxa agora respira a Ares, né? Do Rec 9, né? Não tá mais no Projac. Está na Record a Xuxa agora. E como é que vai ficar a história toda? Porque a gente falou das consequências que isso vai trazer, inclusive, pra vida dela. Será que ela vai acabar mudando pra São Paulo? Não, o programa vai ser feito, lembra que eu contei aqui? Vai ser feito no Rio mesmo? Vai ser feito no Rio. Ah, você deve ter contado pra Mariana. Ah, é? Será que foi? Eles fizeram um estúdio no Rec 9 especial pra ela, pra que ela possa fazer diretamente do Rio de Janeiro. O programa vai entrar. Como o Gugu tá fazendo da casa dele, praticamente, lá em Alphaville, também fez todo um cabeamento e tal. No caso da Xuxa, mais fácil ainda, porque eles têm o Rec 9 no Rio. Então, eles fizeram um estúdio que seria pra novelas. Eles têm 10 estúdios lá no Rec 9, né? Maravilhosos e tal. Então, um deles vai ser destinado pra ser o estúdio da Xuxa. Tá. Acho que vai ter uma plateia, provavelmente, e tal. E ela vai fazer um programa tarde. E vai ser um programa naqueles moldes, como ela tinha falado, como tinha sido anunciado mesmo. Como, acho que provavelmente, como Ellen DeGeneres, né? Que eu acho um risco, né? Porque eu não sei se a Xuxa tem estofo pra isso, né? A Ellen DeGeneres é uma moça muito culta, muito articulada. Já passaram o horário que vai ser esse programa? Pra gente imaginar como vai ficar a grade. É no horário, aquele horário que entra o programa da tarde. O programa da tarde vai bailar. Vai sair, com certeza. Aí, provavelmente, o que vai acontecer com o Brito Júnior? O que vai acontecer com a Tiziana? Será que é o mesmo destino do Celso Zucatelli? Eu tenho a impressão que Tiziana se segura. Ela é muito amiga do Paulinho Franco, que é o diretor artístico. Mas o Brito Júnior tem a fazenda também, né? É, o Brito provavelmente fica por causa da fazenda, enquanto tiver a fazenda. Você sabe que a fazenda foi toda terceirizada também. Agora é toda feita fora, pela floresta. Eu até brinquei que a fazenda agora tá na floresta. Que é a produtora da dona Elisabetta Zanatti, né? Zanatti. Então, vai ser tudo diferente. Agora, voltando aqui à Xuxa... Mas por que ela foi pra Miami? Pra assinar esse contrato? Provavelmente, ela tava de férias lá e queria ficar fora do... Porque foi ontem à noite, né? E ela tá em Miami. Exatamente. Foi fora do buchicho, eu acho, né? Assim, só pra sair um pouco desse olho do furacão que ela tava aqui no Brasil. Repórter provavelmente na porta dela, fotógrafo na porta dela pra saber se ia assinar ou não. Aí ela foi lá pra longe, como dá uma despistada e tal. E lá foi algum representante da Record. Olha aí, já tem gente dando notícia, tô vendo aqui no UOL, inclusive, falando sobre o tempo de duração do contrato, né? Que são três anos. São três anos. E ainda não tem o valor exato, não foi divulgado, mas tem uma especulação em torno de um valor bem alto aí, né? Seria por volta de cinco milhões, né, por mês. É, aqui tá falando um milhão, mas eu já ouvi falar de cinco milhões também. Cinco milhões, não. Hum! Seu milhão, acho que é pouco, hein? É, claro que cinco milhões foi lá no começo. Depois, você sabe que eles foram chegando no acordo. Teve eram uns ajustes aí, né? Advogado daqui, advogado de lá. É. Talvez tenha baixado um pouco a bola, né? Nossa, mas aqui tá falando também, ó, que esse salário de um milhão seria cinco vezes o contrato que a Xuxa tinha na Globo, que era de duzentos mil. Ah, eu não devia ser. Quer dizer, só. Quer dizer, eu ia achar lindo se fosse meu, mas pro nível da Xuxa... Talvez. Não é? Não, negócio de nível, não, meu bem, porque você tem muito mais nível com apresentadora do que ela. Ah, não, 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 tô dizendo, né? Não, claro. História e tudo mais, né? A história talvez de vida dela e Globo e tal. X. Mas, enfim, mas é, ah, não, verdade, porque eu acho bem fraca como apresentadora, inclusive, né? Como Luciano Huck. Luciano Huck dá um fenômeno lá porque tá lá na Globo, né? Na Bandeirantes ele dava um ponto, dois pontos, né? Hoje ele dá 30 porque tá na Globo, né? E como qualquer pessoa que for pra Globo, né? Então... Tem que ficar lapidada daquela forma, né? Exatamente, né? Então, e também tem que fazer, rezar conforme a bíblia de lá. É, conforme a cartilha manda, né? Tem mais uma pergunta que não quer calar com relação à Xuxa, se tem data de estreia. Daqui a pouco você fala. É, eles vão anunciar na quinta-feira, né? Tá. Então quer dizer que data ainda sem definição. É, eles vão definir isso na quinta-feira, eles vão dizer pra imprensa toda, né? É, eles têm que ter alguma novidade pra contar, já que essa informação já não é mais novidade. Já vazou hoje e tal. E outra coisa, a gente lembrar que a Xuxa foi preterida pela Globo, né? Só que saiu porque a Globo não tinha pra fazer com ela, nem queria fazer nada com ela. Tava na geladeira mais de um ano, né? E liberou geral, né? Pra poder ser contratado. E agora, então, por isso que talvez tenha baixado até um pouco o salário dela. É verdade. Amanhã você traz mais detalhes sobre a história. Amanhã todos os detalhes, tá bom? Tá bom.